Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão que caiu no 16º exame de ordem unificado que trata da responsabilidade civil dos fornecedores. Vamos ver como é que foi essa questão abordada pela OAB. A questão dizia o seguinte, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos estabelecidas pelo Código do Consumidor reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, que é a vulnerabilidade do consumidor, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. A respeito da temática, assinale a alternativa afirmativa correta. Vamos ver as afirmativas. Afirmativa A. A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes, então já começou errado, porque os fabricantes, os fornecedores em geral, a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade civil dos fabricantes é objetiva, ou seja, independe de culpa. Mas vamos continuar na alternativa A. A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação da exigência de nexo de causalidade, que o vincule ao fornecedor, mediante comprovação da culpa, invertendo no que tange ao resultado danoso. Pessoal, a alternativa A, completamente errada, né? Já começou dizendo que a responsabilidade civil dos fabricantes é subjetiva, quando na verdade ela é objetiva, tá? Não há necessidade de comprovação de culpa. Afirmativa B. A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e subsidiária. Já começou errado também. Quando o comerciante é identificado e encontrado para responder pelo vício ou fato do produto. Pessoal, é justamente ao contrário. É justamente quando o fabricante não é encontrado, o fabricante não é, na verdade, nem encontrado, o fabricante não é claramente identificado, é aí sim que o comerciante vai responder subsidiariamente pelo fato do produto, tá? A questão aqui, ela tenta confundir completamente os artigos do CDC, tá? Dizendo que a responsabilidade do fabricante seria subsidiária e subjetiva, enfim, completamente errada, tá? Então, risque completamente de sua prova. Assim como a A. Afirmativa C. Pessoal, é o próprio CDC que, na parte da responsabilidade civil, traz o ônus probatório automaticamente ao fornecedor. Então, a questão aqui, ela começou certa, dizendo a responsabilidade civil ou objetivo do fabricante, mas ela acaba terminando de forma errada, dizendo que caberia ao consumidor provar um nexo de causalidade, quando, na verdade, é o fornecedor que tem que demonstrar alguma excludente de sua responsabilidade, tá? E vamos lá, alternativa D. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação imediata, tá? Como eu falei, é a própria lei que imputa ao fornecedor, ao fabricante, no caso, o ônus probatório, tá? Cabendo ao fabricante, a carga probatória frente ao consumidor, em razão da responsabilidade civil ou objetiva. Essa questão, essa afirmativa aqui, D, é sim a que parece ser mais correta, tá? Vamos olhar o que diz aqui o CDC. A responsabilidade civil, como eu disse para vocês, do fabricante pelo fato do produto ou pelo vício do produto ou do serviço, ela é objetiva, tá? Independente de culpa. E aqui, pessoal, antes, já vou fazer um registro, tem um equívoco aqui no material, a inversão, ela é opeleges, tá? Por que opeleges? Porque é a própria lei que diz, que determina a inversão do ônus probatório, tá? Vamos ver lá no artigo 12, que fala do fato do produto. Ela diz o seguinte, o fabricante, o construtor, o produtor e o importador, ou o importador, só não será responsabilizado quando provar. Ou seja, o consumidor ajuizou uma ação em face de um fabricante, por exemplo, imputando a ele determinada a responsabilidade civil, por exemplo, pelo fato do produto. O que é o fato do produto, pessoal? É aquele vício do produto que causa algum dano ao consumidor. É o caso, por exemplo, de uma furadeira cuja broca se desprende por um defeito de projeto. Esse desprendimento dessa broca vem a ferir o consumidor. Então, esse é um fato do produto. É aquele vício que não se limitou à esfera do produto. Ele causou um dano exterior ao consumidor. Então, nesse caso, veja que a própria lei que determina que o réu, no caso, fabricante, construtor, produtor e importador, eles é que têm o ônus de provar e qual seria esse ônus de provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe ou então que a culpa tenha sido exclusiva do consumidor. Vejam que a culpa tem que ser exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, se for uma mera culpa concorrente, ainda assim, haverá responsabilidade do fabricante, do construtor, produtor ou importador. O mesmo ocorre, pessoal, com relação ao fato do serviço. Ou seja, aquele serviço que foi mal executado e acabou causando um dano ao consumidor. É o caso, por exemplo, daquela pastilha de freio que é colocada de forma incorreta no carro e esse carro, por conta disso, vem a colidir e causa, e esse fato causa um dano, um hematoma no consumidor, por exemplo. Então, esse é um claro fato do serviço. Então, da mesma forma, no fato do serviço, o fornecedor somente não será responsabilizado quando ele demandar do fornecedor, quando ele provar. Então, ou seja, tem um consumidor que ele é autor de uma ação, mas, em decorrência da própria lei, uma inversão ou pelégis, pessoal, a própria lei já inverte o ônus da prova automaticamente para o fabricante, o fornecedor de serviços, enfim. Não é o consumidor que tem que provar qualquer nexo de causalidade entre ele e o fornecedor. Está ok? Então, a gente pode concluir claramente que a alternativa D era a correta. Como nós vimos agora, a própria lei determina a inversão do ônus da prova por ser matéria de ordem pública e imputação imediata. Então, a alternativa D é o gabarito oficial da questão. Pessoal, volta aqui para mim. Essa é mais uma questão que a OAB trouxe acerca da responsabilidade civil. Espero que a resolução da questão tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais sobre essa matéria. Até o próximo vídeo. săstex . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma